Jouto, confere aí família, explode, e aí Bruninho? Se Ramela perde o cabelo e as pernas, eu plantei mais uma sementinha nela Que venha um menino lindo numa cinderela, seu brispe amigo no risco da viela Se Ramela perde o cabelo e as pernas, abandonou o zule pra ficar com ela Viu que ela era ela e não era perva, tem várias no pé dele, mas ele quer ela Tadiocle, meia, meia, zera, quer colar com o moleque da favela Quer andar na meia, meia, zera, moleque sofrido que corre com ela Se Ramela perde o cabelo e as pernas, quer colar com o moleque da favela Quer andar na meia, meia, zera, moleque sofrido que corre com ela Se você lá perde o cabelo e as pernas E aí E aí